Ex-Papai Yanker Six Hotel Delta, Papai Yanker Six Hotel Delta, South America, quero Zé. Golf Italia 9, Juliet Uniforme, é Golf Italia 9, Golf Italia 9, Golf Italia 9, Golf Italia 9, Juliet Uniforme, é Golf Italia 9, Juliet Uniforme, Roger. Ok, Eco India 9, Japão Uniforme, é 5x9 o repórter, Gostel. Bye bye, 73. Obrigado. Aqui é o Zé 10, Papai Yanker Six Hotel Delta, South America, Papai Yellow Six Hotel Denmark. Alfa 5, again, Alfa 5. Repeat o full call, Alfa 5. Ok, Eco Alfa 5, Juliet Foxtrot Romeu, é 5x9 o repórter, Gostel. Eco Alfa 5, Juliet Foxtrot Romeu, é 5x9 o repórter, Gostel. Ok, 73, graças, quem? Lima Unión 7, Juliet Tango Whisky. É, Lima Unión 7, Japão Tango Whisky, Argentina, 5x9, Gostel. Gostel, é 5x8 o repórter, Gostel, é 5x9 o repórter, Gostel. Alfredo, é meu nome, e te escuto excelentemente bem. Senta, estou aqui somente com 120 watts. Ok, Alfredo, de momento estou com somente 200 watts. Faça a palavra, amigo do Brasil. Ok, Alfredo, somente 200 watts em momento, ok? Uma antena direcional de 8 elementos para 10 metros. Graças, Alfredo, por um contato. Forte abraço, 73. Graças a você, perdoname que tenho problema de...